Fala, galera! Aqui é o Juan, da Journey Cloud Tech. Hoje nós vamos falar sobre CloudTrail. Para que serve o CloudTrail da AWS? Então, pessoal, CloudTrail é uma ferramenta que ajuda em diversas formas, vamos dizer assim. No CloudTrail a gente consegue rastrear atividades de todos os usuários na conta. Por exemplo, a instância X foi desligada. Eu quero saber quem desligou e qual horário desligou. Eu consigo monitorar atividades de API ali dentro da AWS. Dá para utilizar para muita coisa, para analisar, para monitorar. A gente consegue enviar, como a gente pode ver aqui, os eventos para o nosso Banco de S3. Hoje, inclusive, nesse laboratório, a gente vai criar uma trilha do CloudTrail. Vou mostrar para vocês como assim. Vocês podem ver que eu estou logando na AWS, na região de Ohio. Você vai digitar aqui CloudTrail. E vai abrir o serviço. Eu estou com ele aberto aqui. Vamos criar uma trilha. Vamos colocar aqui, por exemplo, o raio CloudTrail. Ou só Trail, que é o critério de vocês. Ele já vai criar um bucket para armazenar esses logs para a gente. A gente consegue clicar aqui e criar a nossa trilha. Vocês podem ver que a gente criou uma trilha. Se eu clicar nele, já vai mostrar tudo sobre a nossa trilha que foi criada. Inclusive, Deixa eu ver aqui. Vamos clicar em editar só para a gente ver aqui. Inclusive, qual bucket que está sendo utilizado. Que é esse bucket aqui. Mas se a gente quiser criar um novo, a gente consegue criar um novo. E atachar aqui. E adicionar lá. Mas aqui, como a gente já viu, ele já criou um automaticamente para a gente. Feito isso, pessoal. A gente já habilitou a nossa trilha. A trilha já está adicional. Dá para editar. Dá para adicionar a criptografia do KMS também. E algumas outras validações. Mas aqui está tudo ok. Os nossos eventos já serão enviados para o S3. A gente pode vir aqui no S3, né? Clicou no S3, abriu ele. Se a gente vier aqui em bucket, a gente já vai ver que tem teólogos. A região de Ohio. A WSLogs. Que vai ter o ID da sua conta aí, ó. CloudTrail. E todos os logs irão vir para cá, para essa página. Certo? Aí, pessoal. Feito isso, a nossa trilha está ok. Todos os logs serão armazenados. Claro que no CloudTrail a gente consegue vir em histórico de eventos para ver atividades recentes da conta. Por exemplo, referente à instância. Ou referente ao usuário. O usuário, por exemplo, rua. O que ele fez na conta. Nos últimos cinco dias, a gente consegue ter todos esses eventos aí da conta. É muito bom para auditoria esse serviço. É um serviço muito excelente aí da WSL. Então, hoje aprendemos a como criar uma trilha. E outro detalhe, pessoal. Tem muitos típicos casos de uso aí. Que a turma costuma ter na empresa várias contas. Aí você precisa criar uma trail para puxar logs de uma conta. de dar outra conta e jogar nessa mesma conta sua, certo? Você só vai armazenar, por exemplo, uma trail puxando logs das outras contas suas. Por exemplo, na região de Ohio. Aí você vai ter que configurar isso. Você vai ter que entrar lá na conta. E lá você vai ter que criar uma trilha também atachando para poder vir para essa. Isso é algo que eu quero mostrar depois, no futuro aí. Para vocês. E automaticamente o bucket. Esse bucket vai ter que ter permissão, né? O corpo para poder ter acesso entre outras contas. E lá você vai colocar esse ID. Mas algo tranquilo de se fazer. Fica o vídeo aí, pessoal. Quem gostou, dá um curtir aí. E não esqueçam de se inscreverem no canal. Um abraço para vocês.